MIGUELITO Reflexe, reflexe Agora o Miguelito não converteu a primeira penalidade a favor da equipe dos iluminados Agora vai o representante do berçário para a batida da segunda penalidade na sequência, a primeira da equipe de branco O juiz autoriza, né? É, o Toledo vai autorizar Autorizado, partiu criança Fim, fim, mamãe, moleque Eu falei dizer que ninguém merece uma batida de pênalti dessa A segunda penalidade é a segunda não convertida É O menino que gosta de uma revista no banheiro, chupou pro mato A direita que o banheiro demora pulando um canto, bola no outro, a bola se perdeu pela linha de fundo Molecadinha, a revistinha sua tá vindo, calma, mantenha a média, né? Mantenha a média Quem vai com a batida, não é o final não, né? É o mano Mano, ajeita a bola com um Pernando o que os caras tá fazendo, hein? Ajeitar a bola, a palma, na hora que precisa chutar É Autorizado, mano Partiu, bateu Até que enfim alguém acertou um O goleiro quase, hein? Ele ficou no meio ali, mas ele cresceu ali pra cima do jogador E aí, Delay? Esqueci que o Delay não tá bem hoje, eu esqueço E daí é meu comentário que eu vou fazer, tem que perguntar pra ele Quem vai bater agora? Ó, o Carlinho bate bem Pela equipe do berçário, tudo se sentar mamona que ele vai errar, hein? Autorizado, Carlinho, Partinho, bateu É, bateu bem Bateu bem, um a um A série de pênaltis empatada Dois pra cada equipe Carlinho e o famoso Zé Carlinho e o famoso Zé Dois batidos, dois convertidos e dois não convertidos Ó, eu vi não, tenta arrumar por ali Falando que a bola tá pra trás É, mas como o juiz é do organizador do torneio Vale tudo, ele pode ficar por ali Todo mundo mexe na bola É, é uma várzea mesmo, viu? É que nem poinha Tem uma poinha no meu serviço lá Que eu não sei o que é Todo mundo mexe naquela poinha Não sei se é 30 de abril, 45 de março O que que é? Olha lá, ó O cara acha que é todo o batedor agora Não, é ele mesmo, né? Todo mundo fala onde tem pra bater Autorizado, partiu, bateu Tá lá O que que eu falei pra você? Tudo acontece com uma época que tá no campo Põe na mão na bola Se queria que o cara acertasse o pênalti, vinha aí Isso não favorei Agora o vilão vai querer usar do artifício De desestabilizar o próximo batedor Que é da equipe adversária Mão na mão na bola É Daquele rá na frente do cara Olha pro cara pra bater o pênalti De perder e não vai eliminar Aparece que ele entrou pra eliminar A federação é comandada por ele Ele quer o presidente É o Adalto que vai bater Ele tá que nem o Dereza Ele não tá muito bem Ele não tava bem ontem Não tá bem ontem Não vai estar bem amanhã Mas Vamos pra bola Algorizado, Adalto, bateu É Sendo assim Chupeta Tá boa já, não? Você viu só E o homem do lanche aqui fala que Vergonha Dá o chutou E bateu bem Só que fez muita força Tocou por cima do gol É o vento É o vento A iluminação É precária Viu na iluminação Tocou É precária É isso que favorece O jogador vai bater a penalidade Quem vai pra batida agora É o Dinda Não é daquelas Espetiu o big big na batida Partiu, bateu É É E o goleiro nem se mexeu Ele só foi na foto Porque geralmente a foto do pênalti pega o gol inteiro Tava combinado Tava no espeto Mas tarde É É O jogador de espeto No centro do gol Tá salvo Tá salvo Tá salvo A tarde tá garantida Vamos lá moleque É no gol Partiu, bateu O mesmo caminho Ó O time do final Eu vou perguntar Eu não gostaria do ouvir mais O time do final ganhou O time do final é o vencedor Avança na competição O pior time que nós vimos até hoje Quantos anos você tem? De vida Eu tenho 38 Com 38 anos de vida Eu nunca tinha visto um time tão ruim Você já tinha visto algum com seus 58 anos? Pergunta pro Delein agora Delein Delein Você achou que o time foi bem? Ah, achei que foi pior O jogo pior que teve foi É verdade É O Delein não está bem Hoje Ele não estava bem ontem E não estará bem amanhã Mas ele disse que o pior time que ele viu jogar Toda a vida dele foi o time do Iluminados Que acabou avançando a próxima